Música Tá gravadinha, tá gravadinha Fazendo você, mas você já tá da minha Tá gravadinha, tá gravadinha Tem que voar, mas não faz a garota sozinha Tá gravadinha, tá gravadinha Fazendo você, mas você já tá da minha Tá gravadinha, tá gravadinha Agora que eu não vou vir com você Tá gravadinha, tá gravadinha Uma transminação Alô, aqui, um beijo Quem mudou do lado Eu te avisei, mas isso não é meu, estou Quis pagar pra ver o mensagem que eu Tá gravadinha, nunca mais me esqueceu Eu disse nada, eu disse pra você chorar Com você achando, você ganhou de rolar Você é contato, me pegava, pinto a nave Eu disse nada, o menino me descobri Uma camadinha, tá, apaixonadinha Quase tudo assim, mas eu sei que você já tava Minha camadinha, tá, apaixonadinha Eu tenho que me soltar, mas agora eu fazia Minha camadinha, tá, apaixonadinha Quase tudo assim, mas eu sei que você já tava Minha camadinha, tá, apaixonadinha Agora que eu vou virou, você não vai confiar Minha camadinha